Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar o título Belinda, de 1948. Olha, ainda que o cinema inglês tenha vindo com muita força nesse ano que a gente está analisando, Hollywood também apresentou uma cartela de filmes altamente relevantes para a academia no ano de 1948. O primeiro deles e que a gente vai comentar agora é justamente Belinda, que foi inclusive o mais indicado daquela noite, nada menos do que 12 categorias. O maior destaque desse filme é, sem sombra de dúvidas, a sua protagonista, a atriz Jane Wyman. Nessa altura da carreira, ela já era uma atriz bastante consolidada. Ela iniciou os seus trabalhos ainda na década de 1930 e tinha contrato de longa duração com os estúdios Warner, que, no entanto, nunca aproveitaram todo o potencial que ela poderia entregar em suas produções. Esse panorama começou a mudar no ano de 1946, quando ela foi indicada ao Oscar por um trabalho que ela fez nos estúdios da MGM, Virtude Selvagem, aonde ela contrassinou, inclusive, com o astro Gregory Peck. Esse papel acabou rendendo uma indicação ao Oscar de melhor atriz daquele ano para ela e isso abriu os olhos dos executivos da Warner, que finalmente deram, então, um papel de grande destaque para ela. Ainda assim, um papel bastante desafiador, já que ela teria que interpretar uma deficiente auditiva. Aggie, você viu isso? Ela sabia o que eu estava dizendo. Ah, Tosh. Ela pode ouvir. Belinda, vem aqui. Eu digo que ela entende, mulher. Você está sepando na cabeça. Mas ela conseguiu o que eu chamava. Ela estava olhando as leis. Ela é uma boa púlula. Belinda. Belinda, como você dizia oi a um amigo? Seu colega de cena e protagonista masculino é o ator Lou Iris, que, nesse caso, interpreta o Dr. Robert Richardson. Ele também foi indicado pela academia por essa interpretação e tem um papel crucial na condução da história. Ela, por sua vez, se passa numa comunidade isolada da Nova Escócia. E, aliás, esse é o primeiro grande elemento do filme, pelo menos o primeiro que é apresentado ao espectador. O isolamento e as condições precárias de vida daquela comunidade. Logo após os créditos iniciais, o público já entra em contato imediatamente com uma narração em off que nos apresenta o local onde aquela história vai se passar. A caracterização desse habitat social como um local geograficamente isolado só reforça uma característica que é ainda mais forte e pujante nessa história. O contraste entre o povo nativo e esse personagem que sai um pouco daquela realidade, que é justamente o médico. Ele é socialmente muito diferente de todos aqueles habitantes das ilhas. Existe claramente um atraso social que afeta inevitavelmente também a convivência entre cada um. E ele, naturalmente, por ser de uma cidade grande, por ter contato com pessoas e tipos muito diferentes entre si, já possui uma outra visão de um mundo. E, além dessa herança cosmopolita, ele também se caracteriza por uma personalidade muito bondosa, muito humanizada e, por que não, progressista. Meio que, por acaso até, ele entra em contato pela primeira vez com a nossa protagonista Belinda e, a partir dali, tenta de todas as formas ajudar a moça a se reinserir na sociedade. O primeiro grande gesto nesse sentido é quando ele ensina a linguagem de sinais para ela, que, a partir de então, consegue começar a entender e também a se comunicar não só com ele, como com o restante do mundo. Agora, o que é uma atitude louvável sob qualquer ponto de vista não é muito bem recebida por uma parte daquele microcosmo social. E aí que começam o Disse que Me Disse e as fofocas. Em última análise, o que o personagem do Doutor provoca ali naquela sociedade é uma revolução de perspectiva. Em um local onde todo mundo estava muito acostumado a viver de uma determinada maneira, ele chega para quebrar esses pré-conceitos já estabelecidos de longa data. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo ali dentro que não se encaixasse da maneira como era esperada acabava sendo marginalizada, sofria preconceito, era excluída do convívio comum. E justamente por esse fator, não são todos os indivíduos que recebem de uma forma muito positiva alguém que vem ali como um intruso e tente colocar uma mentalidade diferente da que já era costumeira naquele local. Além das fofocas que eu já citei, começou a haver uma certa resistência a essa atuação do Doutor e então algo terrível acontece. A jovem Belinda, que começava a ver o mundo com muito mais felicidade e com muito mais autoestima, sofre uma terrível violência. Ela é estuprada por um dos homens daquela sociedade. Essa, por sinal, na minha opinião, é uma das cenas mais bem realizadas de todo o filme. Com uma carga alta de dramaticidade, uma decupagem muito bem pensada e uma perspectiva opressiva, nós, como espectadores, acabamos acompanhando de forma agoniada a toda aquela violência que, veja só, não tem um único grito de dor. Afinal de contas, ela também tinha deficiência na fala. E como se isso já não fosse grave e dramático o suficiente, a mesma comunidade que teve um de seus representantes como agressor também decide tentar retirar a guarda do filho de Belinda. Segundo eles, ela jamais poderia ser uma boa influência para o menino. E como se isso tudo não bastasse, a gente ainda tem uma outra passagem altamente trágica, que é o assassinato do pai de Belinda, que é quem cuidou dela desde criança, já que a mãe tinha morrido no parto. Após uma briga corporal, ele acaba sendo jogado de um penhasco próximo da casa onde eles moravam e não resiste. Todos esses elementos vão exercendo uma carga emotiva muito grande e muito forte na nossa personagem protagonista, sendo que o filme, no final das contas, é nada menos do que a representação da sociedade como um agente agravante de situações adversas. E a nossa personagem protagonista é o maior exemplo de situação adversa que pode existir naquele contexto. Em um microcosmo, onde qualquer questão que fuja ali do tradicional já é mal visto, você imagine uma bebê que cresce sem a mãe. Para piorar, esse bebê ainda tem problemas de comunicação, fazendo com que ele seja ainda mais excluído do convívio social. Os próprios tutores de Belinda, inclusive, chamam ela de burra, como se ela tivesse algum tipo de limitação mental em função das deficiências vocais e auditivas. Depois do episódio do estupro, que já por si só seria algo altamente terrível, ela, ao invés de ter conforto, na verdade é ainda mais julgada por ser uma mãe solteira, por não ter um companheiro para cuidar do seu filho, já que o pessoal ali achava que o médico era o responsável por isso. Ele seria o pai da criança e estaria abandonando a Belinda, o que não é verdade. Sob esse pretexto esdrúxulo, ela então age em legítima defesa e assassina o violentador, quem tentou retirar a criança dela. Isso, no entanto, está longe de ser uma solução dos problemas dela, já que ela vai a julgamento no tribunal por esse crime. É muito agonizante para nós, como espectadores, acompanhar todas essas dificuldades enfrentadas por essa protagonista e principalmente ver o quanto ela permanece abandonada dentro daquele contexto social. Ao que parece, a todo momento, os elementos dignificantes dela, entre eles o doutor que ajuda ela e tenta se contrapor a esse pensamento provinciano, são frontalmente repelidos. O filme escancara a questão da moralidade hipócrita de uma sociedade, entre aspas, perfeita, que na verdade vigia tudo o que todo mundo está fazendo o tempo todo. Isso, aliado à falta de empatia e ao individualismo, faz desse um filme muito pertinente para esse período pós-segunda guerra mundial, onde as sociedades normalmente se voltam mais para as questões sociais e passam a abraçar mais uns aos outros, de uma forma geral. Eu considero sintomático que um filme como esse tenha sido exibido no ano de 1948. Fora essa construção social que é feita e todas as críticas que vem a reboque, com muitas reflexões, a gente também tem um roteiro muito bem encadeado. A dramaticidade, nesse caso, é de alto gabarito, muito bem construída. O espectador se deixa levar muito facilmente por cada uma das sequências, tanto por empatia com a personagem protagonista, como pelo encadeamento perfeito das cenas, que fazem com que a tensão cresça constantemente. Também existe aí um alto valor na finalização técnica desse trabalho, com profissionais de alto gabarito. Na trilha sonora, por exemplo, a gente tem o trabalho de Max Steiner, o mesmo que compôs a trilha sonora de O Vento Levou. Na fotografia, um trabalho que a todo momento flerta com o final do período no ar, e a utilização de sombras e luzes em quase todas as cenas de alta dramaticidade. E além de tudo, os elementos são muito bem condensados, o filme não tem sobras. Ele passa muito rápido, até por ter uma duração relativamente curta, ele tem menos de uma hora e quarenta. E mesmo assim, não param de brotar questões para o espectador refletir e apreciar, tanto em relação aos seus personagens, quanto em relação ao contexto que o cerca. Bom, e o trabalho nada menos do que impressionante da atriz Jane Wyman fez dela a primeira vencedora do Oscar na era do cinema sonoro, a ter interpretado uma língua que não é inglesa. Ela passa o filme todo interpretando a linguagem de sinais. Ao que consta nos registros do filme, ela inclusive utilizou a técnica de tampões de ouvido durante ensaios e até mesmo a gravação de algumas cenas para se aproximar da sensação de um deficiente auditivo. E assim, conferir mais realismo as suas cenas. O fato aqui é que, na minha opinião, o trabalho está realmente impressionante. De verdade, as expressões faciais são muito bem colocadas, é tudo muito na medida. E a gente como espectador se emociona de verdade com cada uma das cenas. Talvez uma das maiores provas da história da academia de que espalha-fato vocal não é necessariamente um requisito para uma grande interpretação como essa vencedora do Oscar. Belinda é, sem sombra de dúvidas, um título da maior relevância da era clássica de Hollywood. e merece, e muito, ser revisitado nos dias de hoje. Você vai ser uma mãe. Sim, Belinda. E você aí que assistiu o filme, já sabe, né? Volta aqui no canal e usa o espaço aqui embaixo para deixar o seu comentário sobre o filme e também sobre esse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe o material, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando os filmes indicados pela academia no ano de 1948 e a próxima sessão vai ser também uma produção da Warner, um dos maiores clássicos do estúdio, O Tesouro de Sierra Madre, que teve no elenco ninguém menos do que Humphrey Bogart e Walter Houston. Tá muito bacana e eu te espero aqui. Música 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 Música